Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui está tudo certo, estou de volta com mais um vídeo pra vocês de Strange Deep, galera O nosso simulador de sobrevivência em alto mar, tá ok? Bom, hoje como eu falei pra vocês, eu ia estar fazendo a base, onde vai ficar, sabe, os baús Poxa, olha os peixinhos, olha as piabinhas Porra, rapaz, que bonitinho, não tinha piabinha assim na beira do mar antes, não, olha que da hora As piabinhas, bom, eu quero estar fazendo por aqui, tá galera, que é onde a embarcação vai chegar e vai estar encostando Então pra isso eu preciso tirar essa embarcação daqui, ok? Vambora, vamos puxar ela pra outro canto, vem pra cá minha filha, porque hoje a gente vai estar construindo A gente já conseguiu atingir o level 5 de construção, né, de criação, então creio que agora a gente vai conseguir construir Eita, nossa, você não mandou pra trás não, filho, eu quero fazer mais ou menos um puxadinho pra ali É, vai ter que puxar mais, tem que puxar mais, tem que puxar mais Cara, eu quero saber, eu vou puxar você até pra cá, aí, beleza, pronto Aí, aí eu quero ver você voltar pra trás agora, tá? Bom, vamos pegar argila, vamos fazer os blocos de tijolo lá que a gente tem que estar fazendo Mas Rafa, onde vai ficar sua casa? Lá em cima A minha casa vai ficar lá em cima, se tudo der certo eu vou construir minha casa lá em cima, tá, gente? Então vamos lá, vamos pegar aqui, cadê as argila? Tá aqui Vou pegar um massa, ah, vou pegar tudo Na verdade eu vou fazer um 4x4 ali, né? Então vamos ver aqui como que a gente vai fazer Eita, nós Tá, eu preciso estar aqui e é isso 1, 2, 3, 4 Eu acho que cada um eu vou fazer mais Mais 2, só pra ver como que vai ficar ali, tá? Eu acho, ixi, vai começar a tempestade Vou fazer por aqui com puxadinho pra lá, então tem que fazer aqui, ó Ah, mas acho que não vai dar pra fazer o quadrado certinho, né, gente? Vamos ver como que vai ficar aqui É, não dá pra fazer o quadradinho certinho, sabe? Aqui, ó Vamos fazer mais um pra cá É, na verdade eu tenho que terminar esse cara aqui, ó Vai ficar bem rente ao mar mesmo, né? Poxa, Rafael, você devia fazer mais alto Verdade, hein, cara? Mas agora já perdi material, né? Será que a água vai entrar dentro de casa? Com a tempestade possa ser que entre Né? E aqui a gente puxa a estradinha pra lá, beleza? Então vamos lá, vamos tá fazendo Cara, quantos que gasta isso aqui? Gastar 4 pra fazer... Nossa! É muita coisa, véi Gastar 4 pra fazer um tijolinho desse aí? Hum... Acho que eu me dei mal, hein, galera? Deixa eu ver aqui Na verdade é construção mesmo Vamos ver É 3, véi É 3 que gasta Nossa, a argila que eu tenho aqui Então não vai dar nem pra começar, né? Eu achei que ia ser o suficiente São 3? Ixi, véi Eu preciso fazer mais... Ali vai mais... Caraca, véi Não vai dar Pode coletar tudo aqui logo? Vamos lá, vamos fazer mais um Mais um Mais um Mais um E acabou É isso Será que vai dar pra fazer tudo? Dá pra fazer só mais 3, cara Mais 3? Mais 2 só que dá pra fazer Ou seja, eu preciso de mais argila Preciso de mais argila Errou o negócio aqui, hein, agora, hein? Errou ferrando Tá, vamos lá Vamos fazer o seguinte Eu acho que aqui vai dar Eu acho que aqui vai dar, tá? Então a gente vai fazer aqui A embarcação vai encostar ali Acho que vai dar sim Vambora Fazer mais um desse Ok E... Acabou? Eita, rapaz Mas é doou, galera Vai, se custa... Eu tinha 2... Ó, tá errado essa conta aí, hein? Tá errado essa conta aí, véi Deixa eu ver aqui se eu vi corretamente São 3, ó E eu tava com 4 mais 2 na mão Como que gastou isso tudo? Como que gastou isso tudo? Aí tá... Aí tá errado Tá errado Tá errado Tão me roubando Caraca, meu Preciso fazer mão-broco desse Pra eu fazer mão-broco desse aqui De tijolo Eu vou precisar de mais quantas argilas De mais duas Não tô entendendo, hein Eu tinha muita argila Ó, as contas não tá batendo não, galera Eu tinha muita argila ali Se pra fazer um bloco desse aqui Ali, ó Cadê? Deixa eu voltar aqui Não tá batendo as contas Não tá batendo mesmo Porque, ó Preciso de duas argilas Pra fazer um bloco desse Olha o tanto de argila Que a gente tinha E ali tava falando Que era 3 Pra fazer 1 E ocupou 4 Ah, tá errado isso aí, hein Os desenvolvedores do game Tá errado alguma coisa Agora eu preciso dar um jeito De conseguir uma argila, cara Não consigo fazer mais bloco desse aqui Agora azedou Tá, galera Vamos ali rapidão Fazer pelo menos a estradinha aqui Que é o que a gente tem que fazer Né Querendo ou não Vou ter que fazer essa estradinha Puxando de lá pra cá, né Então vamos lá A estradinha vai ficar aqui, ó Show E aí ali a gente constrói a outra parte Cara, assim As contas não bateu Então Fiquei triste com isso, véi Eu fiquei triste com isso aí Fiquei Tá muito errado isso Tá, vamos lá Vamos fazer mais um Pra chegar aqui na parte da areia Boa Agora só mais esse Aí, fechou Fechou ou vai mais um? Vai mais um Não quero pisar na água, não Não quero pisar na água, não O negócio tem que ficar bonitinho Aí, vai Dá pra fazer até ali, véi Dá pra fazer até ali Boa Ah, acabou-se Acabou-se Acho que dá pra pegar mais uma madeira Mais algumas madeiras E fazer isso aqui, tá? O negócio A conta não bateu aqui, gente De forma alguma Pela quantidade Eu tinha 24 argila, cara Tinha muita argila ali Nossa embarcação vai encostar aqui Eu preciso fazer mais dois Desse Pra meio que fazer a casinha Onde que vai ficar guardado Todos os baús Negócio certinho E daqui pra cá Vai ficar a nossa parte De sobrevivência, tá, gente? Então eu vou ter que dar um jeito De conseguir mais argila Vamos aproveitar Que acabou a chuva Vou dar mais uma rodopiada aí E ver se eu consigo Achar um pouquinho de argila Aqui próximo, tá? Eu sei que isso aqui Eu consigo mais, né? Então vamos lá Vamos dar uma mergulhada aí Ver se a gente acha mais alguma coisa Eu trabalho pra achar Mais dois montinhos, galera Achei Tava bem no fundo, né? Bem no fundo mesmo Bom Consegui achar Consegui fazer os brocos Agora pra gente concluir Aquela parte ali Que horas são? Eu tenho que dormir No horário redondinho, galera Certinho É pra gente acordar No horário certo, entendeu? Então vou fazer o seguinte Vamos pegar uma lamparina Dessa aqui Beleza? Vou colocar aqui em cima Pra gente não fazer Nada de errado, entendeu? Pra gente fazer certinho A nossa construção Tá ok? Bom, tá aqui Acho que aqui já vai dar Pra enxergar mais ou menos Beleza? Vou pegar os blocos Vou colocar um aqui Outro aqui Outro aqui E vou usar três, cara Vou usar de três em três Pra mim poder fazer o negócio certinho Pra não ficar bugado, entendeu? E senão vai usar quatro, né? Sendo que Hum Esse jogo acho que me engana, rapaz Esse jogo acha que me engana Olha aí, galera Realmente o game tá bugado, ó Vamos lá Tá falando que... Ah, agora mudou Nossa, mano Eu vi errado, né? Ô, Rafael Não, Rafael É culpa minha, gente É culpa minha, tá? É culpa minha Eu que vi errado Eu vi o último ali Vocês deve... Vocês devem que viam isso aí E devem estar falando Nossa, mano Esse cara é muito... Esse cara é noob demais Tá, beleza Vamos terminar a nossa construção ali Acabei de derrubar um pé de coqueiro ali E esse pé de coqueiro eu vou estar pegando Já pra gente estar fazendo as paredes aqui, tá? Que é só a base que eu vou estar usando Assim mesmo, tá, gente? Vai ser só a base Aí ao redor eu vou fazer uma estrutura de madeira também Com os troncos Que aí a embarcação só vai chegar E a gente meio que vai ter... Sabe? Aqui na frente aqui, ó Vai ter mais um hall desse aqui Só que com madeira Tá ok? Tô de bola? Então vamos voltar por aqui Espera que horas são Vou dormir... Avião, véi Tá passando rápido o horário Você tá doido, senhor É dormir É dormir que eu ganho mais Deixa eu ver como que a gente tá aqui Tô com muita sede E a água é bom demais, né, véi, ó Eita, rapaz É independência, hein Na sobrevivência, hein Vamos comer... Aí, ó A galera que falou que não estraga Tá aí, ó Conclusão pra vocês, ó Vocês falaram que não estragava, né? Tem dois dias que tá aqui, ó Que eu defumei essa carne Entendeu? Tá aqui, ó Estragado Grande peixe carne Né? Estragado Vocês falaram que não estraga Aí Mostrei que tá estragado Entendeu? Estraga sim, gente Infelizmente no defumador estraga Antes não estragava Ou demorava o suficiente, tá? Pra não... Pra, tipo, pra não estragar Esse trem aí Deixa pra lá Joguei longe, né? Joguei Foi longe demais Show de bola Vamos pegar ali Cortar as madeiras Que a gente precisa Agora são 4,50 O sol já vai começar A raiar, tá, gente? Na verdade Eu preciso de uma carninha, véi Tá, vou pegar a carne desse bicho aqui, ó Aí eu vou colocar já Pra cozinhar ali Pra gente se alimentar Se eu não me engano Aqui dá 3 carnes Uma boa Só duas, só Só duas Mas é... É médio, né? O tamanho é médio Tá, beleza Vamos acender aqui A nossa churrasqueira Boa Vem pra fritar É isso Eu preciso beber mais um cadinho de água Pronto De água eu tô satisfeito Tô bem, diabo Agora vamos cortar o restante da madeira Que eu tava cortando ali Tá bem escuro ainda, galera O sol tá demorando um pouquinho pra... Né? Pra aparecer Mas vai lá Vai dar certo Bora lá Vamos cortar isso aqui Até que enfim amanheceu Mas vamos lá Vamos coletar mais esse aqui Já tô com o inventário cheio Vamos terminar de fazer ali A nossa estrutura, galera Eu espero conseguir arrumar mais lanternas daquela ali Acho que vai ser mais bacana Pra gente conseguir, tá? Acho que aqui já é o suficiente, né? É, já é o suficiente Pelo de bola Beleza E aqui ao redor Eu vou fazer assim também, né? É... Dessa forma aqui, ó Aí eu vou rodear de madeira E as nossas paredes vão ficar por aqui Mas isso é só uma amostra, tá? O que eu vou fazer agora vai ser já as paredes Então vamos fazer as paredes aqui Bom, essa aqui já vai ficar com janela, né? Tá lá, isso mesmo Estou pro mar, ok A gente fazer a cabaninha bonitinho Ok Aqui eu vou fazer com portas Não precisa... Ah, faz de ferro Faz de tijolo Pra quê? Quem que vai roubar? Só se o tubarão vinha aqui Assaltar a minha casa Só se for pra isso Tá... Aqui... Ah, já tem uma janela ali Não tem por que ter outra aqui, né? Ok Aqui a gente coloca uma... Uma outra... Ah, é uma outra janela Duas de cada lado, né? Só pra ficar legal Legalzinho Pronto Do lado de cá Tava pensando em colocar isso aqui Mas eu não sei se eu consigo construir em cima Por causa disso aqui Entendeu? Tá, vamos... Ah, dá sim, dá sim Show Tem que ter uma varandinha Não vai ter segundo andar aqui nisso aqui Ou vai... O que vocês acham, galera? Segundo andar aqui? Segundo andar? Será que merece daqui pra lá? Segundo andar? Não sei Comente aí Acabou minhas madeiras, véi Acabou as madeiras Eu não vou conseguir completar isso aqui, não Tenho que derrubar mais negócio aqui, véi Espero que o que eu peguei aqui Seja o suficiente Pra gente fechar essa casinha Tá... Pro lado de cá Coloco uma janelinha, né, galera? Só pra manter o visual padrão, né? O visual da hora Pro de bola Colocar mais uma Cara, a arquitetura não é comigo Se vocês falarem que tá feio É assim mesmo que vai ficar Tem o que fazer Vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Né? Então vamos lá Vamos fazer a estrutura aqui agora Onde vai ficar a nossa embarcação A gente vai chegar toda vez E encostar aqui, né? Quantos sticks eu tenho ainda? Tem um tiquinho ali só, galera Tá acabando já os nossos sticks, tá? Beleza? Aqui vai mais um Será que esse aqui não pega, véi? Não pega, né? Esse só vai em cima, né? Só vai em cima E isso aí é o caso Que vai ser depois Que vai ser feito, né? Bom, aqui já está bom Eu preciso cuidar agora É do telhado, né? E o telhado Eu vou precisar do quê? Pra tá construindo a parte do telhado É, só stick também, véi Só que o telhado Eu tinha que pegar de fora pra cá Eu só... Acho que não, hein? Acho que só aqui dentro mesmo, véi Não dá nada, não É só aqui dentro mesmo Então vamos lá Vamos pegar esse cara aqui de quina Vamos virar ele Você não vira não, cara? Vira Fica certinho na quina ali Aí, boa, garotinho Espero que dê certinho Pra gente fazer isso aqui Vamos lá Agora eu preciso virar esse outro também Boa Ah, vê, esse aqui foi de primeira, hein? É, não preciso inventar muita coisa não Acho que segundo andar aqui seria exagero Tá fazendo, né? Segundo andar aqui Vamos lá Vamos fazer mais outro desse Vira também Vira Boa, garotinho É show de bola É só agora fazer a porta Pro lado de... É, nem importa também Não precisa, né? Não é necessário também fazer porta, tá? Vou fazer mais esse outro aqui Ah, véi Aqui não vai pegar, mano Ixi, e agora? E agora? Ah, vai sim Oh, me assustei Eu me assustei Achei que não ia dar pra fazer isso Mas beleza Fizemos a nossa primeira cabana, galera Nossa primeira Cabaninha Foi feita Olha isso Que da hora Depois a gente faz os armários aqui Faz o armário aqui Eu tô ali pra guardar os baús Né? E aí a gente consegue organizar as coisas por aí Quero ver o comentário de vocês, família Sobrou mais madeira Sobrou Tem mais um cadinho ali Né? A gente faz... Vamos ver Olha, tem frutas aqui Ai, acabei esquecendo a minha carne, véi Fiquei entertido ali Acabei esquecendo Minha preocupação nem é a carne, véi A minha preocupação é a lenha É, porque eu uso stick, né? Olha, deu bastante fruta aqui, galera Vamos comer Vamos comer uma frutinha Beleza Cadê a daqui? Boa Tô bem alimentado, meu É, tem que comer, né, galera? Vai estragar mesmo, né? Agora a fruta estraga no pé Nunca vi isso Depois a gente come uma carninha de cobra ali, né? Meio exótico o negócio, né? Mas dá pra gente comer uma carninha de cobra depois, tá? Então vamos lá Vou fazer a outra parte aqui Só pra gente já concluir logo isso aqui Eu não vou colocar nem sombreiro na parte de cima, nem nada Só pra gente encostar aqui mesmo a nossa embarcação e ficar seguro E aqui eu faço até ali na ponta E aqui eu faço do mesmo esquema, tá, gente? Eu posso construir até aqui na frente, ó Até aqui eu acho que eu consigo construir, tá? Vamos ver Qualquer coisinha a gente faz uma fileira aqui, ó E coloca embarca... Cara, eu não consigo, véi A gente vai tendo ideia e vai querendo fazer as coisas, tá? Vamos ver como que vai ficar Vamos colocar a embarcação ali Acho que vai ficar mais bacana um puxadinho aqui Cara, a embarcação chegando bem na meiuca, entendeu? O que vocês acham? Eu acho que vai ficar da hora Deixa eu lá Vou subir aqui rapidão Vou pegar aqui no leme Na verdade nem preciso ligar isso aqui, cara Ah, embarcação É de brinquedos com minha cara, meu Pra cá que você tem que ficar, ó Pra ali assim, ó Vamos lá, vamos pegar aqui pelo fundo Vamos empurrar ela ali Olha o tubarão Oxi Olha o tubarão Zangado Apesar que ela não tá, né? Formadinha ainda Mas eu acho que... Olha ele lá, galera Aí, ó Aí aqui a gente meio que faz um... Sei lá, até ali na ponta de... De negócio E a embarcação fica aqui do lado, sabe? Ainda a gente não precisa pular na água Algo do tipo Pra poder tirar a embarcação Eu vou cortar mais árvores aqui E vou fazer isso, tá, gente? Ah, galera Que pena Não vai, ó Só dá pra colocar mais um, ó Se liga só Deixa eu vir aqui pegar Dá pra fazer só mais um, ó O outro eu não consigo fazer mais Mas pra lá não vai Eu não consigo fazer mais pra lá, entendeu? Infelizmente Poxa, seria tão bacana, véi Se eu pudesse construir até aqui assim, ó O jogo não deixa, não Só um cadinho só, véi Cadê o prefeito dessa ilha aqui? É, o prefeito sou eu mesmo, né, véi? Eu não tenho poder Eu não tenho poder aqui Infelizmente, tá? Olha, nem aqui eu não vou poder colocar Vê, o que que deu? Agora vai ficar essa notificação aí Que eu não posso construir ali, galera, ó Ah, agora deu É, eu fiquei apertando um monte de vezes Agora vai ficar contando esse erro toda hora, galera Ah, poxa vida Eu queria construir até lá na frente Ih, acabou minha marreta, véi Acabou minha marreta Mas tudo bem Pessoa de bola Fazer o que? Eu quero ver nos comentários a opinião de vocês O que que vocês acham É, do meu cais É cais o nome disso aqui, né Onde pega os navios ali Os navios chegam e ficam ancorados, né É o, é o pier Isso, é pier Bem lembrado, bem lembrado, Rafael É pier Deixa eu ver se eu tenho outra marreta por aqui Dá pra me terminar aquele negócio ali Ah, fiquei decepcionado, véi Eu achei que eu ia fazer o negócio Ia ter lá na frente onde eu queria Ou seja Era pra mim ter Ih, acabou a marreta Era pra mim ter construído um pouco mais pra trás E aí ia dar Mas na verdade eu queria com três aqui, né Ah, deu na mesma Vou fazer o seguinte Vou pegar uma lanterna dessa aqui Até porque a gente tem três Vou pegar essa aqui Na verdade E eu vou pegar dois caras desse aqui É esse aqui que eu preciso, ó Esse aqui, ó É esse aqui que eu preciso Pra que que é isso aqui, Rafael? Vocês vão ver agora O charme É o charme, meu amigo, ó Ó o charme, ó Eita, nóis, ó Eita, nóis, ó o charme Hã? Coloca mais outro desse aqui dentro Vai ficar top demais, não é mesmo? Aqui, ó Mais um bem aqui, assim, ó Vamos pegar lá Se eu não me engano Acho que veio uma lanterna a mais Nesses baús aqui Deixa eu dar um confere Acho que eu cheguei de trazer uma lanterna a mais Acho que é a que eu coloquei ali, né É a que eu coloquei ali mesmo É aquela lá Aquela que eu coloquei a mais Tá, beleza Tem outro ali em cima Vou colocar aqui pra mostrar o charme Pra vocês do nosso barraco Hoje eu devia fazer o lugar primeiro Pra você dormir Ah, pra ficar mais tranquilo Não, velho Aqui vai ficar o meu guarda-baú É onde os baús vão ficar Entendeu? Toda vez que eu chegar com a embarcação Eu já pego, coloco aqui Já distribuo tudo bonitinho O que eu vou guardar no baú Vai ser argila Vai ser tronco Vai ser outras coisas, entendeu? Bom, a nossa casa mesmo Espero que tudo dê certo Vai ser em cima daquela montanha Tá, gente? Em cima daquela rocha lá Eu espero que eu consiga construir lá em cima Na minha cabeça Vai dar tudo certo Beleza? Galera, o seguinte Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa o seu like Comente aqui embaixo O que você achou Não é inscrito no canal Se inscreva agora Para não perder Mais nenhum vídeo Fechou? Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu E até mais